MEUS AMIGOS! AH PÔ! Vai derrubar! Nossa Renan você quase caiu! Mano do céu, você quase derrubou o Renan! Ah foi devagarzinho! O Renan fez uma cara de menino desesperado mano! Ô nego! Tá forte! Tá louco mano, na moral! Vou dar um rolêzinho agora, tá bom? Ó, só cuidado que eu vou tirar um rascogui agora! Agora! Mano, eu vi mano! Meu coração, devagarzinho! Meu Deus! Deve ter que estar lá! Eu também mano! Ó, se liga que esse jadar está! Mano, olha isso! Mano, nervoso, nervoso! Curtiu? Ah, vai bater o carro! Ô Boca, você acha que o carro que ganha do meu não racha? Ele me desafiou? Eu acho que você... Não sei! Mano! Não sei, na verdade! Eu acho que você vai ficar um... Não, você não vai ganhar! Mano, eu vou! Sabe por que? O motor... O meu é 1.6! O dele é 2.0! O dele é dianteiro e o meu é traseira! E o meu tá com pneu slick! Gruda no chão! Tem que sair bombando! Tem que sair muito forte! Tem que sair muito forte! Rapaziada! Vou encontrar o Gui! Vai, vai, vai! Vamos subir rapaz! Pera aí! Pera aí! Vou cair! Vou cair! Pera aí! Não, não, não! Nem faz nada! Pera aí! Vou cair! Pera aí! 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 Pera aí, meu Deus do céu! Pera aí! Deixa eu sair! Deixa eu explicar uma coisa! Tá 4 pessoas apoiadas no aerofólio! Só o aerofólio do Gui, Espanau, Parapus! Todo mundo cai! Eu vou aqui! Pera aí! Vídeo de racha com vocês vouros! Vai devagar! Pera aí! Pera aí! Vídeozão! Pancada. Vamos, rapaziada! Bora! Bora! Mano! Meus amigos aqui! Meu Deus do céu, mano! Um racha vai acontecer entre eu e o Guiado! Mano! Não racha, mas... Não, não, Boca! Não freia! Não freia, Boca! Ô, Boca, não freia, viado! Ô, Boca, cuidado do freiar, viado! Mano, que medo, vei! My free news! My free news! Meu Deus! Chegamos! Você! Você! Você, irmão! Segura aqui, eu vou dar um corpo! Segura aqui! Que isso? Rabo de arraia? Calma! Eu, hoje, o Gui não racha aqui nessa rua! Mano, tudo seguro, tudo limpo! E a gente vai ver se o meu chevetinho é muito forte ou o carro do Gui que é muito fraco! Ou qualquer mais velho, né? Se meu carro não fundir na mão do Boquinha! Vai ferver, Boquinha! Vai fudir, Boquinha! Vai acabar com o carro! Mano, eu vou dar um coro no Léo, mais um coro! Um coro que você vai ver! Léo! Eu não vou ter carro pra isso, tá ligado? Você vai se lascar! Rapaziada, vai ter um grande racha! Espero que vocês gostem! Mano, tomara que eu dê um coro no Gui! Se eu ganhar do Gui, mano, eu vou zoar muito ele! Se eu perder, é porque meu carro é mais fraco! Valeu, Braia! Mano, eu vim parar desse lado do carro, viado! Cheguei! Cheguei, Gui! Você tá lascado, parceiro! Bora! Bora! Vou colocar seu carro aqui! Eu tenho que ligar aqui, ó! Mano! Agora! Gui do céu! Gui do céu! Vem! 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 Mano! Vou pular no centro do seu carro pra você perder! Não, vai ser não! Mano! É um racha entre o meu chevetinho e o blindão do Gui! Não sei quem colocava de blindão aí, é o Gui! Blindão forte! Tá bom, Gui! Mano, se você perder, você vai ser esculachado porque o meu carro é 1.6 e o seu é 2.0! Eu bato no seu! Eu bato no seu! Eu bato no seu, então! Não, se eu perder, eu bato no seu! Eu bato no seu! Simão, ó! Mano! Blindão! Blindão! O chevetinho, viado! Blindão! Mona Lisa! Mona Lisa! Tomara que vocês perca! Tomara que vocês perca! Vai, eu quero ver esse rachinho que vai ser legal, mano! Ninguém tá confiando no chevetinho, mas na hora que eu dei um couro no Gui! Acho que o blindão é 2.0 de injeção, né? É! O chevetinho é português, português não, é carburador, né? É! Ixi, sem não, hein? É, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Mano, se eu der um couro no Segui, vai ser feio, mano! Rapaziada, vamos ligar aqui o chevetinho! Vamos ligar o chevetinho! Mano, o bagulho é o seguinte! Renan, tá preparado pra ir comigo? Vou! Mano, seja o que Deus quiser! Até porque, mano! O chevetinho não tem muito freio! Freio lá, liado! Pera aí! Vamos arrumar aqui o carro! Vai! 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 Ai meu Deus do céu! Mano, vai! Quase que ganha! Que foi, que foi? Boa o Cisco! Vai, mano! Vai que ganha! Mano, foi quase! Foi quase, né? Vai ganhar, né? É, mano! Ah, morreu o carro! É, foi, foi! Foi quase, Engui! Foi quase, Engui! Foi quase, Engui! Eu só errei na hora de catar a segunda, tá ligado? Tava coladinho com o outro, mano! Aí ele ganhou! Foi nervoso! Você vai perder, irmão! Você vai perder! Você não tá ligado, mano! Afunda o pé! Afunda o pé! Mano, você vai vir, mano! Deu um trem parecendo mais contra! É, mano! Nossa, foi nervoso! Pera, pera! Pera! Vou colocar a primeira! Esquidado, entendeu? Foi, foi! Foi, foi! Manda a volta! Ai, não tá doido! Alguém é doido, gato! Meu céu! Vai morrer! Misericórdia! Ai, mano, cadê minha chave? Eu perdi a chave do carro! Fala, meu! Que ganhou! Que ganhou! Que ganhou! Que ganhou! Que ganhou! Mano, você tá por um tri de perder, Gui! Um tri! Vai, vai, mais uma! Vai, mais uma! Beleza? Meu Deus! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá bom! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Deixa eu sair! Vagulho foi nervoso! Na saída, eu saia na frente, viado! Mas na hora de engatar... Mais dois e quatro! Foi louco! Mano do céu! Tô feliz! Foi da hora, mano! Foi da hora, curti! Vou derrubar meu carro! Duvido! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não faz isso, cara! O Xavier acabou de arrumar, Gui! Tá maluco, Gui! Nossa! Vamos tomar ele, vamos! Não, não, não! Desce, não! Olha o título! Perdi o racho de tombado no meu carro! Não, não, não! Ele não manda nada, não! Toma! 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 Não, não, não! Voltou mal o carro! Voltou mal o carro! Meu amigo, chegando em casa... Mano, eu tive que acabar aquele vídeo... Nas pressas que os caras queriam... Capotar o meu carro! E eles capotaram, mano! Assiste esse vídeo! Não perca esse vídeo! Porque meu Chevette... Mano, meu Chevette capotou, tá ligado? Os moleques falaram... Capota! 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 E capotaram mesmo! Não, mas capotou! Só que eu cortei desse vídeo! Ficou um outro vídeo! Entendeu? Mano, eu juro! Capotou na hora que... Deu o corte e capotaram o meu carro, tá ligado? Guizão! Estou te devendo 50 na conta! No vídeo do Gui, rapaziada... A gente apostou 50, então! E no meu, era só o vexame mesmo! Porque, mano, na moral... Você viu que na hora que saía... Tinha que saía na frente! Mano, eu saía colado com você! Na última! Você viu que eu fui te fechando, mano? Aham! A primeira foi... Não é que eu boto a segunda, mano! Eles somem! A sua segunda é muito boa! A minha segunda é fraca! Ela morre! Ô, ô, Renan! Eu vi, eu vi, eu percebi! Você percebeu? Renan, não saía na frente do Gui, mano? Mandava um arranjo pra você que tinha mais quatro! É, mano! Na hora de enganar a segunda, o Chevette morreu um pouquinho e o brindão ia! É isso! Eu fiquei... Sabe aquele segundo que você pensa? Uhum! Eu pensei fazer assim, na última arrancada... Bateu! Eu ia! Eu também, mano! Eu tava perto! Eu tava indo! Eu falei, o Gui vai desistir, o Gui vai desistir, o Gui vai desistir! Aí você foi abrindo aí, seu carro foi crescendo! Aham! Se o meu tivesse crescendo e só diminuindo, aí eu ia fechando! Só que aí não deu! Mano, vocês já... Tec, espectador! Você acha que o... O Chevetinho saiu na frente? Não! Não! Saiu juntinho a primeira marcha na segunda, o Gui desistiu! É! O Gui desistiu! É porque é 2.0, mano! O meu é 1.6! É, o Gui valeu 51 comigo! O meu só era o deboche, mesmo! Mano, se eu ganhasse... Trocava marcha, o Chevetinho parece que ele morria! É, não ia! Não, tinha uma obrigação de entrar! É... Mano, se você perdesse... Mano, eu juro... Qual batia no seu carro, mano? Eu ia capotar o meu carro! É, isso! Eu ia capotar... A ideia... Sério? Eu não ia bater! Eu fiquei pensando, tem que vender o carro! É, não... Eu ia bater! Você viu o que foi pra bater? Foi tão legal! Agora vamos falar aqui com o seu Leoncio! E aí, Leoncio? Você viu que arrancar do Chevetinho é a draba, né? Vai! Cadê o vinhetinho? Cadê o vinhetinho? Cadê o vinhetinho? Vou buscar amanhã cedo! Piscina! Piscina? Não, eu ia... Tá na oficina, mas é porque não tem espaço pra mexer, eu deixei lá, mas... Ahhh! Piscina! Piscina! Ah, mano! Piscina do vinhetinho, primeiro eu vou dar um pau no chevetinho, depois eu vou dar um pau no blindão. Duvido! Vou falar na real Eu tenho medo do Fiat Eu tenho medo Sério? Ihhhh Mano Você acredita que a 250 Na hora que o Felipe chegar É porque eu creio Acredito que a E250 não pegou na estrada Ah não, mas não vai de reto Mas não vai sair acelerando, filho Tá bom, tá bom Pensa Próximo racha é o Fiatim 147 Verso é Betim Não vou nem falar, Russo E de chafão vai ver o Fuscão da Dani Que eu vou dar um couro Então a Dani tá programado pra sexta-feira também levar um couro Aí, viu? Todos os carros velhos já estão alinhados Os próximos rachos Mano, se você gostou desse vídeo Deixe muito seu like Se inscreva no canal se você não for inscrito, amor Valeu, falou